Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês esse questionário do Naruto online, a Oasis aí tá querendo garimpar e querendo saber o que que a gente tá pensando do jogo, o que que a gente tá fazendo, há quanto tempo a gente joga, então eu vou responder aqui com vocês e dar minha opinião também, sincera é claro, sobre o que eu acho de tudo isso, o que que a Oasis está tramando, então vamos comigo, vamos para o vídeo que hoje o bagulho vai ficar tenso mano, então aqui estamos no questionário né, a Oasis hoje teve uma surpresinha aí, passou um questionário para a gente poder estar respondendo, a gente vai ganhar uns premiosinho bem bosta, mas a intenção aqui desse questionário eu acho que é para saber se os jogadores que estão jogando ainda são o pessoal de muito tempo atrás ou é uma galera já é, se é o pessoal raiz ou se é o pessoal Nutella mano, eles estão querendo saber é isso e pela primeira pergunta aqui se já vê que eles estão querendo saber quanto tempo você joga Naruto online e pela margem aqui pelo range aqui de da do tempo você vê que eles não estão contando mais com os jogadores de um ano você vê que tem um a a última o maior aqui é o mais de três meses então eles estão querendo ver mais da galera nova porque se vê que é menos de um mês um a três meses ou mais de três meses vocês sabem que nada tem mais de um ano já então se eles tivessem contando com é com respostas de uma galera mais velha mais antiga do jogo com certeza teria uma opção aqui de um ano ou mais tá ligado então eles estão eles estão preocupados você vê aqui na primeira pergunta que eles estão preocupados então eles estão querendo pegar um range bem baixo aí para a galera meio que ter o que responder aqui se botasse o pessoal o negócio de um ano e ninguém respondesse um ano então eles ficariam preocupados mano então eu acho que por isso que não deixaram nada de um ano nada disso mas para para eles verem que tipo a galera velha saiu fora tá ligado mas que eu acho que tá acontecendo mesmo eles estão cagando demais no jogo então acho que se eles botassem uma opção de um ano aqui com certeza seria pouco clicado ali e a galera tudo já saiu fora tem pouca gente de um ano jogando ainda eu tenho mais de um ano no jogo mas eu falo por mim né mano eu não sei a galera que que me segue aí que me acompanha no canal então se você tiver mais de um ano no jogo aí deixa aí também é quer ver que a segunda pergunta estando em um servidor um servidor mais antigo acho que o pessoal tipo do servidor um até o servidor sem eu acho que o servidor antigo eles devem estar contando acho que do 1 ao 100 eu não sei que serve que a gente já tá hoje você mudaria para um servidor mais novo para ficar mais à frente no ranking essa pergunta tem pegadinha mano tem pegadinha escondido nessa pergunta aqui vocês estão ligados porque dependendo do que você responder aqui vai tiçar mais os caras a criar servidor mano porque eles estão querendo saber se você de um servidor antigo teria vontade de criar uma outra conta aí começar no servidor 300 servidor 400 tá ligado então tem pegadinha então dependendo que você responder aqui vai ser zoado mano porque aí aí os caras vão falar opa então quer dizer que a molecada que a gente ganha servidor novo bota lá então mais um servidor ela no forno para poder sair rabo da Kurama servidor rabo da Kurama número 300 bom então é foda mano tem que tomar cuidado na hora de responder daqui que mais tem aqui mano você participa da dimensão paralela daqui é para saber se você é a cash ornão que estão ligado que dimensão é só o top 128 assim da dimensão que participa então se você falar que não participa quer dizer então que você não é cash ou para eles você não é um cara competitivo no jogo tá ligado então dependendo que você responder aqui no caso tem aqui ó sim eu luto pelo ranking porque os prêmios são bons isso aqui é furada mano tipo os prêmios são bom mano você vai se matar lá vai caixar para o infinito para catar tipo cinco pergaminhos de selamento para enfiar no rabo tá ligado tipo isso aqui não é tão bom mano o prêmio da dimensão paralela uma bosta o pessoal tá fazendo mais poder cumprir agenda cumprir tabela mesmo aqui assim mas eu luto pelo ranking mas basta os prêmios diários é o prêmio diário tipo aquelas moedinha compensa tá ligado igual o pódio você deixa de uma colocação boa ali que te dá uma uma cor é uma corrente uma uma fluidez de prêmios tá ligado diários aí até dá para tudo eu quero colocar na lojinha para uma coisa mas você competir com aqueles cara cachudo lá na dimensão paralela para ficar tipo em tentar pegar top ali cara é só cachorriza um safado mano daqui para nós que é frita ligados aqui não é nada não daqui é que esquiva tá ligando aqui ó qual você acha que é a forma mais eficiente de aumentar a sua força colocando o cash no jogo né mano mas você acha que eles vão botar a opção de cash moleque não tem opção de cash aqui mano a gente tá ligado que cash paga porra toda aqui então porque não coloca eu ponho cash na porra toda todas as opções acima tá ligado agora não você tem que escolher uma opção mais eficiente de aumentar a força então o que é mais eficiente aqui vocês estão ligado que é amuleto amuleto tá dando muita força então já fica a dica aí se você for cachor safado e quer gastar seu dinheiro gasta em amuleto mano amuleto ultimamente dá muita força e não tá saindo tão caro como o palma veste no caso tá ligado a veste dá muita força e refino também dá força dependendo do conjunto dos seus equipamentos ali porque o refino é meio que ele te dá uma porcentagem aí o amuleto joga uma porcentagem em cima do seu refino na verdade uma coisa liga a outra tá ligado você tem que ter um conjunto da obra para ganhar força não adianta você ter tipo refino 10 em tudo mas o resto é uma bosta ligado tipo polimento é uma bosta a pedra piorou tá ligado então é é o conjunto da obra é melhor colocar a opção aqui caixar para caralho essa é a forma mais eficiente de aumentar a força a quinta pergunta qual a maneira qual a maneira principal que você obteve seus ninjas mais importantes abrindo baú né mano é porque aqui ele fala aqui ó participando dos eventos semanais é mais barato então aqui também tem um negócio de que eles estão querendo saber se você prefere comprar ninja ou abrir baú tá ligado então você fica naquela de ou sorteado nos baúzinho lá aqueles baúzinho que tá tudo contado ou comprar aqueles ninja caríssimo de 15k de lingote em evento tá ligado então dependendo do que você colocar aqui eles vão botar mais evento desse tipo entendeu tipo a eu gosto de participar dos eventos semanais que é mais barato mas aí eles vão encher daquelas lojas de do relâmpago lá que tem aquela aqueles ninja que ninguém usa por 34k de lingote ou cupom tá ligado ou vão ou se você botar aqui eles vão encher de de eventos onde quanto mais a baú você vir menos dos pergames de salamento você vai ganhar de compensação tipo isso aí fica no seu critério e o que você acha dos ninjas ginshurikis atuais que que você acha dos ninjas ginshurikis atuais mano só tem a porra de um baú com ginshurik mano o outro ginshurik que tenha separado aí é gara é Naruto ligada tipo eles nem lançaram o ginshurik 2 então se você responder que tá forte tá legal tô gostando gostando de usar e eles não vão soltar o baú ginshurik 2 mano porque eu vou falar Opa peraí responderam que o baú ginshurik atual é legal então por que que eu vou ter o trabalho de lançar o baú ginshurik 2 sendo que o pessoal gostou dos atuais então você fala que não mano que é uma bosta se tivesse uma corta pistão aqui não gosto deles seria bom responder também porque aí eles teria uma eles viriam que você não tá gostando do baú atual que você gosta mas ao mesmo tempo que é um baú novo você responder que nossa é legal não sei que nossa muito louco ginshurik roxo só com pico roxo e tal aí eles não vão lançar o novo mano vai lançar para que se você tá gostando do baú atual tá ligado a sétima pergunta o que você acha da duração de sete dias dos eventos aí nossa essa aí fodeu mano aqui fodeu rolê porque eles estão com preguiça mano você vê aqui na pergunta que eles estão com preguiça de ficar lançando evento toda porra do fucking semana então se você fala que não é legal que é ruim porque eu parei e é muito longo Eita aqui eles não falaram que é ruim sete dias mano Ah então não tem uma pergunta ruim tá ligado porque aqui se por acaso você falar que eu passe a é uma bosta não sei que é sete dias coloca 15 dias de evento imagina 15 dias de evento mano aí seria zoado bom então o que que eu posso responder aqui mano é muito longo eu participo dos primeiros dias o que que esses cara tão tramando mano com essa pergunta porque se você falar que é muito longo eu só participo nos primeiros dias vai começar a vir aqueles eventos que duram dois três dias tá ligado igual que eles jogam tipo numa segunda-feira acaba acaba na quarta igual veio aqueles quadradinho lá das de Shurik e tal então eu não sei que eles vão tramando com isso talvez estão querendo picar evento começar a soltar evento de dois três dias aí ou até ou quatro dias no máximo para poder garimpar mais do da galera tá ligado pegar mais cash por eventos separados no caso porque do jeito que eles estão fazendo é uns oito eventos na semana mas o que acontece o pessoal meio que participa nos primeiros dias aí eu vou lá gasto meus cupomzinho naquele evento que eu achei legal e parou tipo fica uns cinco seis dias chupando esperando a próxima semana o que eles estão querendo com isso isso aqui é fazer eventos curtos onde a galera possa participar rápido entendeu tipo a vou participar nesses dois três dias já vou comprar aquela veste que eu queria aquele ninja que lançou acabou vou ficar esperando a próxima semana nisso aqui nossa galera vai ter que gastar um dinheiro fodido porque eles vão ficar lançando evento atrás de evento vai ficar aquele evento um por cima do outro onde a galera tipo vai gastar para gastar o dobro tá ligado e vai ser coisa para que a gente está ligado né mano eles vão começar a soltar evento de dois três dias aí no meio de evento já soltar um outro evento para galera poder gastar aí mal acabou um evento já tá saindo um outro nossa o bagulho vai ser zoado em mano é pior que não tem não tem muito o que fazer aqui os dois eu acho que o melhor aqui é que falar que é bom mano porque senão eles vão começar a soltar evento em cima de evento a galera não vai ter tempo de juntar cupom vai começar a aparecer evento aí a galera falar mas eu nem tenho cupom para participar dessa porra mano vocês acabaram de me fazer gastar todo o meu cupom no passado tá ligado imagina dois eventos diferentes na mesma semana vai ser foda mano eu prefiro sistema novo e a outra pergunta aqui o que você sugere para eventos e prêmios futuros mano que sugestão você tem para o jogo eu tenho uma sugestão aqui vou até colocar aqui já minha sugestão fecha o jogo e passa para outra empresa pronto essa é a sugestão submeter a sugestão então é isso mano que bosta hein vamos lá ver aquele aquela cara lá que eles soltaram no fórum mano vamos lá ver aqui ó aqui no fórum eles já soltaram os sistemas que vão vir para setembro eu não sei por que eles botaram no plural sistemas porque você vai vir a porra da gente shurik aqui o nosso mano o senhor cobra falou que pode ter mais de um mas vocês estão ligados que não é mais de um né mano vocês estão ligados aqui aqui é tipo um evento e um hotfix ou alguma coisa que eles vão consertar igual fizeram lá no teste novo que botaram aquele ranking aqui não serve para porra nenhuma nenhuma então é zoado né feio vai vir só o jinshuri que eu vou ver se eu faço um vídeo especialmente do jinshuri que vocês estão ligado que eu jogo no na então vou trazer para vocês como funciona tem muita gente com dúvidas sobre o jinshuri que estão falando que vão ter que enfrentar player top do server galera já tá meio é meio cabreiro porque nossa mas como que eu vou matar o real Dante lá tá mano aí tipo não precisa matar o mano feio você só vai precisar dar uns tapinha nele porque a vida dele não é a mesma os ninjas dele pode ser igual mas não é a mesma força então para você matar o nosso humano real Dante nosso humano mim mim lá o capuchão você não vai precisar derrubar ele como se fosse enfrentar a comp dele é normal tá ligado é só dar uns tapinha nele os bicho morre rápido eu recomendo você usar comp que limpa fácil que não tenha clones porque você vai ter que enfrentar sua própria comp e se tiver clone vai atrapalhar que geralmente você mata no primeiro turno essa galera então usa comp de primeiro turno mano usa umas tentenha da grande guerra aí se você tiver deva usa deva tudo que atacar no primeiro round vai ser vai ser bom porque eles dão muito dano então você vai conseguir matar eles bem rápido dá um fazer a limpa no no campo bem rápido aí mas infelizmente é só esse evento que eles anunciaram é um evento bem chutado no na porque os prêmios são bem ruimzinhos é mais para galera que tá começando mesmo a primeira a premiação é boa vim mas magatama nível 3 tá ligado eu não sei se vem cupom não lembro que ganhou cupom mas eu vou fazer um vídeo especial de jinshuri que eu sei que vai demorar ainda eu acho que vai sair lá para a segunda semana desse mês então assim que eu tiver é o evento do jinshuri que eu vou trazer um especial do jinshuri que para vocês ficarem ligado no que vai vir na merda que vai ser e para vocês já começarem a xingar antes do evento chegar no br beleza então espero que você tenha gostado do vídeo falei para caralho né mano desculpa aí agradeço a todo mundo pelo apoio pelos like pelos inscritos e até o próximo vídeo mano valeu